Oi, tudo bem? Nesse vídeo eu quero falar a respeito do uso de metáforas no processo de coaching e como as metáforas podem facilitar a comunicação com o seu cliente. Eu sou Carolina Calassa, coach executiva de negócios. Você já parou para pensar como o nosso cérebro aprende? Desde pequenininhos, quando você é criança, o que os seus pais fazem com você? Eles te contam histórias. É por isso que a nossa mente já vem formatada para entender histórias. As histórias elas criam atalhos. Desde pequenininho você ouvia as histórias quando criança e depois que você ouvia a história, você aprendia alguma coisa com aquilo. Então o nosso cérebro processa histórias muito bem. Você pode utilizar pequenas histórias, que são as metáforas. São maneiras de fazer com que a mente compreenda aquilo que está sendo dito de maneira muito mais simplificada. As metáforas no seu processo de coaching criam atalhos para o aprendizado. Então todas as vezes que eu quero que um cliente entenda alguma coisa que eu não quero explicar para ele com muitos detalhes, quero que ele entenda rapidamente, eu utilizo metáforas. No processo de coaching isso é super útil. Vou dar um exemplo. Outro dia eu estava conversando com um cliente do Master Coach Executivo, que é a nossa formação em coaching executivo de negócios, e durante as nossas mentorias esse aluno me perguntou, Caroline, eu posso ficar explicando para o meu coaching sobre as ferramentas que eu vou utilizar com ele. Aí eu respondi para ele o seguinte, olha, pensa no seguinte, imagine que você está fazendo uma viagem. Você está fazendo uma viagem de trem e você está acompanhado de pessoas. Durante a viagem, você conversa de vários assuntos diferentes, sobre o que você está vendo, sobre as experiências, sobre a sua vida, sobre o seu futuro, sobre as suas expectativas. Maravilha! Só que a viagem acabou. E quando vocês chegam no destino, talvez vocês vão falar de novo sobre algumas dessas histórias que vocês conversaram no trem. Agora imagine se você começasse a falar com essas pessoas sobre as histórias do trem assim. Você lembra naquele momento em que a gente estava passando na janela, olhando para uma montanha X, e eu te contei sobre os objetivos que eu gostaria de alcançar no ano que vem? Pois é, naquele momento eu estava te falando a respeito daqueles objetivos, porque eu queria ouvir a sua opinião e saber se eu estava fazendo um bom planejamento. Olha só que conversa chata! E me aguenta prosseguir essa conversa. Não faz o menor sentido você ficar falando sobre a conversa, detalhando coisas que já passaram. Naquele momento aquela conversa fazia sentido, mas falar sobre aquilo depois de um tempo parece não fazer o menor sentido e a conversa fica extremamente chata. Então você não precisa, quando vai conversar com alguém, para falar de algum assunto ou algum tema, ficar recapitulando todos os detalhes sobre o que vocês falaram e o que vocês viveram. Porque a pessoa vai se entediar rapidamente sobre aquela conversa. Logo, com o seu coachee, você não precisa ficar repetindo e reconsiderando e lembrando por que você vai aplicar ou aplicou uma determinada ferramenta. E nem faz sentido, na próxima sessão, você ficar reconsiderando e recapitulando tudo aquilo que vocês falaram na sessão anterior. Não, só vale a pena lembrar sobre a viagem daqueles momentos muito marcantes. Dos momentos em que você se divertirão muito, dos momentos em que vocês viram alguma coisa muito interessante, dos momentos em que aconteceu alguma coisa muito legal. Na próxima sessão, quando você vai falar com o seu cliente, você vai fazer follow-up e você não tem que lembrar da sessão inteira de novo. Você simplesmente tem que lembrar das coisas mais marcantes daquela sessão anterior. E isso é suficiente para reforçar na mente dele o aprendizado. Viu só? Tudo isso que eu te contei agora foi através de metáforas. Eu usei a metáfora do trem, a metáfora da conversa e a metáfora do fim da viagem. Através disso, você conseguiu entender exatamente o que eu falei para o meu cliente, para o meu aluno. Mas numa sessão de coaching, com o seu coachee, você também pode usar isso. Então, se você está falando com o seu coachee, que é alguém que conversa demais e fala, fala, fala e não chega a lugar nenhum, você pode usar para ele uma analogia ou uma metáfora. Então, você pode falar para ele, por exemplo, olha, você já viu uma roda, que roda, roda, roda e volta para o mesmo lugar? Pois é, isso é exatamente você. Você já viu, por exemplo, quando você pega o carro e não sabe exatamente para onde você quer ir, você começa a andar em círculos e, de repente, você percebe que você está voltando para o mesmo destino? Isso é como eu percebo você, quando você fica me falando, explicando e reexplicando as coisas muitas vezes. Você está usando metáforas e você está usando analogias. E o cliente vai entender exatamente o que você quer dizer para ele. Metáfora é a forma como a mente aprende através de histórias. Por isso, todas as vezes que você quiser fixar um conhecimento, criar um atalho para a mente, utilize com o seu cliente metáforas. Isso vai fazer com que ele tenha uma compreensão muito mais profunda daquilo que você quer dizer. No outro vídeo, eu contei para você de uma metáfora que eu usei com um cliente, que era uma pessoa muito antiga, que trabalhava em uma empresa há muito tempo e que todas as vezes que precisava mudar, tinha uma grande dificuldade. Aí, um dia, eu usei uma metáfora com ele e uma analogia. Eu falei para ele, olha, eu vejo você como um navio cargueiro. Todas as vezes que precisa fazer um movimento, demora muito tempo para fazer, porque é muito pesado. Que tal a gente trabalhar para você se tornar um jet ski? E aí, ele entendeu exatamente o que eu estava dizendo. Eu falei, quais são as bagagens que você precisa deixar para tornar o seu navio leve, transformar esse navio cargueiro num jet ski? E ele compreendeu o que eu queria dizer através de uma analogia, de uma metáfora. Comece a usar, a partir de agora, analogias e metáforas com seus clientes. Você vai ver como as suas sessões vão ser mais produtivas e como o cliente vai se lembrar muito mais daquilo que vocês falam. Sempre que você quiser que uma informação seja marcante para ele, use metáforas. E as conversas de vocês vão ser lembradas com muito mais intensidade, porque afinal, metáforas e analogias são histórias. E você aprendeu a vida toda a aprender através de histórias. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, clica aqui embaixo, deixa seu comentário. E aqui também tem um link para você baixar um e-book. É só clicar, baixar o e-book. E logo eu vou te convidar para participar da semana do coaching, da próxima semana do coaching comigo, ok? Um grande abraço e até breve. Um grande abraço e até breve.